Tomás, como é que está a ser esta estreia? Olá, está a ser boa, parece que ganhei o PROG, estou bastante contente com isso, é uma estreia positiva. A moto não está muito boa, está aqui a falhar alguns pormenores, agora vamos tentar resolver agora, neste tempo que temos, até pôr a moto no parque fechado, que é para amanhã ir tudo em condições. És mais um miúdo nesta corrida que desces? É verdade, parece que sim, parece que tive de vir aqui dar-me uma perninha também, já tinha sido convidado várias vezes, e pronto, gostei muito da experiência do PROG, acho que foi muito bom. Ok, parabéns. Obrigado.